O Wesley Ladeira, o xerife do Tupi, está otimista. O zagueiro avalia como positivo o desempenho do Tupi na Série C do Campeonato Brasileiro. A campanha foi marcada por empates e goleadas. Eu acho que a união do grupo foi muito forte. A gente estava muito compensado quando a gente começou a empatar muito dentro da competição. Mas a gente sabia que a qualidade que tinha o grupo. E a gente conseguiu uma sequência de três vitórias, três jogos sem perder. E isso foi dando mais confiança para a equipe. E hoje nós estamos estando perto do tão sonhado acesso do clube. O jogador que conquistou a torcida com muita garra pede apoio aos torcedores. Carejosa. Qual o papel da torcida nesse sábado? A torcida sempre foi o nosso 12º jogador. Quando eles atam a Elenon, eles empurram a gente. E com isso nós somos mais fortes. Então eu tenho certeza que vão chegar, vão apoiar a gente. E esse dia se eu não conseguisse acesso inédito. Pode ficar tranquilo, Wesley. E pelo que nossa equipe ouviu nas ruas de Juiz de Fora, o Pai Sandu vai ter trabalho com o 12º jogador do Tupi. Os torcedores acreditam na vitória, que garante a classificação. Enquanto que o Tupi ganha essa vitória, a Baneira decidiu o título, né? O senhor vai assistir o jogo? Com certeza. Leva o nome da cidade bem hoje, né? Nós vamos vencer, se Deus quiser. Vai estar lá se torcendo? Se Deus quiser, eu vou estar lá se torcendo. Arrisca um placar? 3 a 0. É, se o Tupi tiver boa, né? Eu tô aqui de tanto tempo, acho que o Tupi vai conseguir. O senhor vai assistir o jogo? Com certeza. Estarei lá. Como o senhor Júlio de Forana, vou torcer bem e espero que ele consiga estar lá no que vem na Série B. É pelo jeito que o estádio radialista Mário Helene vai ficar pequeno, para tanta empolgação que ele joga.